A menina que eu amo e tô tentando esquecer Os cara que ajuda e já tentou me fuder Não lembro o que eu plantei pra esse mal colher Mas tudo que eu passei fez amadurecer Liga que a minha mãe tá me fazendo mal Preciso de uns conselhos e de umas ajuda Liga pra minha ex pra falar que eu tô mal Só quero um minuto pra pedir desculpa Peguei mais o telefone e só cai na caixa Tentei mandar mensagem mas tô bloqueado Sei que nós dois errou e errou pra caralho Mas eu me sinto como se fosse culpado Quero tirar esse peso das minhas costas Eu juro que eu não vou pedir pra voltar Não quero incomodar e nem te magoar Só quero uma chance pra tentar falar, falar o que? Que todo o dinheiro do mundo Não me faz o mais feliz do mundo Do que adianta ter tudo? Se o remorso me deixa sem rumo O meu presente tá de algema O destino é o juiz cruel E o meu passado culpado Quer fazer meu futuro de réu Oh, todo o dinheiro do mundo Todo o dinheiro do mundo Não me faz o mais feliz do mundo Do que adianta ter tudo? Se o remorso me deixa sem rumo O meu presente tá de algema O destino é o juiz cruel E o meu passado culpado Quer fazer meu futuro de réu O meu passado culpado O meu passado culpado Mas tudo que eu passei fez amadurecer Só brigar com a minha mãe tá me fazendo mal Preciso de uns conselhos e de umas ajudas Ligar pra minha ex pra falar que eu tô mal Só quero um minuto pra pedir desculpa Tentei mais o telefone e só cai na caixa Tentei mandar mensagem mas tô bloqueado Sei que nós dois errou e errou pra caralho Mas eu me sinto como se fosse culpado Quero tirar esse peso das minhas costas Eu juro que eu não vou pedir pra voltar Não quero incomodar e nem te magoar Só quero uma chance pra tentar falar Falar o quê? Que todo o dinheiro do mundo Não me faz o mais feliz do mundo Do que adianta ter tudo? Se o remorso me deixa sem rumo O meu presente tá de algema O destino é o juiz cruel E o meu passado culpado Quer fazer meu futuro de réu Todo o dinheiro do mundo Não me faz o mais feliz do mundo Do que adianta ter tudo? Se o remorso me deixa sem rumo O meu presente tá de algema O destino é o juiz cruel E o meu passado culpado Quer fazer meu futuro de réu Todo o dinheiro Todo o dinheiro Todo o dinheiro Todo o dinheiro do mundo 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 Todo o dinheiro do mundo